Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo, autor da série Mesos Aquos Zoados. Faz tempo que eu não gravo vídeo assim, né? Faz tempo. Mas é pra uma causa nobre. Aham, sim. É o seguinte, tem um quadro que eu lancei aqui no canal, onde eu fiz react de maleuartes bizarrésimas aí de dinossauros, é bem estranhas, que eu dei o nome aí carinhosamente de bugados saltos. E o negócio fez tanto sucesso, tanto sucesso, que eu resolvi fazer um quadro novo aqui no canal. Sobre o quê? Não sei. É sobre desbugar bugadosauros. What? Sim, vamos desbugar bugadosauro e o primeiro que a gente vai fazer isso é o dilofossauro do Padre Quevedo. Olha ele. Como especialista eu posso garantir, isso não existe. E, taram, sim, eu tenho aqui ele pra vocês verem. Vocês podem achar o dilofossauro do Padre Quevedo em muitas lojas de 99, tem pacotinho deles vêm aí e tal. É bem estranho. E claro, representa o dilofossauro do Artel. De uma forma bem diferente, não tem nada a ver com o animal real, né? E é nada mais nada menos que aquele animal que aparece no Jurassic Park, assim, com aquela gola de veneno e tal, com os cria de veneno e tal, aquela cena clássica. E aquilo lá do veneno, da gola, inventado. O dinossauro real não tinha aquilo. E ele ainda era maior do que o do filme. Ele chegava até 6 metros de comprimento. E viveu ao mais ou menos 192 milhões de anos atrás, no período jurássico. Então, vamos começar a desbugar logo esse bugadossauro. Vamos lá. Bom, pra começar, ele não era tão robustão assim. Então, a gente vai começar acertando o corpo. É claro que ele também não era raquítico, como essa miniatura que vocês estão vendo na foto. A boca não era desse jeito, não. Ela tinha uma variação de dentes, né? A começar que a mandíbula aqui tá muito curtinha. Vocês não acham? Com certeza. Vamos dar uma acertada aqui na mandíbula. E também nos dentes. Ele tinha, inclusive, um recorte do maxilar aqui. Que provavelmente pode indicar, de acordo com alguns cientistas, de que ele podia comer peixes também. Caraca. E sabe o que é mais interessante? É a sua inscrição aqui no canal. Isso mesmo. Deixa a sua inscrição aqui, acompanha a gente. Deixa o seu like, que ajuda demais a gente. E outra coisa. Camisetas. Opa, peraí. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Uma estampa nova de camiseta do mesóquio zoado aí, ó. Rex. E tem essas canecas aqui, gente. Olha que legal. Não, na verdade. É bonito demais. É bonito demais. Nossa. Que demais. Quatro modelos. Tem do Tirano, do Rex, do Pinhoso e do Brax. É uma caneca muito boa. Você pode tomar o seu café, tomar o seu suco, tomar o seu chá, tomar o seu brosélia, tomar o seu achocolatado, tomar o que você quiser. E é sempre bom lembrar que na compra de uma camiseta ou caneca, você ganha de brinde uma miniatura do seu personagem favorito do mesóquio zoado. É só você pedir na descrição ali qual miniatura você quer e a gente faz. O link tá na descrição, tá? Comprar lá que você ajuda a gente também. Vamos continuar aqui a nossa desbugação, desbugatização, não sei se existe essa palavra, deste bugadossauro aqui. É, tá bom. Então, a gente também tem a questão da crista, né? Pode ver aqui que ele tem essas duas cristas, essa crista dupla aqui, né? E é bom comentar que ela é baseada nas versões antigas do dilofossauro. Mas isso foi só um chute. Por quê? Porque a gente não tem fósseis bem preservados da crista. Não se preservaram muito bem, exceto pelo seu parente da China, os sinossauros. Agora, pesquisas mais recentes apontam que a crista era assim como vocês estão vendo na imagem, bem vascularizada, inclusive. Então vamos mexer aqui no crânio dele. Foi ruim? Eu gostei, hein? A postura é mais reclinada também, é na horizontal. E os braços e mãos eram bem diferentes também. Aqui tá aparecendo o bracinho de abelissaurídeo. Que diabo é esse? Então, aqui temos como seria esse dilofossauro desbugado. Ah, e detalhe também. O dilofossauro apareceu no mesmo zóquio zoado, como o gênio da lâmpada. Eu sou o dilofossauro da lâmpada. Vocês me despertaram. Então, cada um tem direito a um desejo. Já que vocês estão em três. Desejo ir pra um lugar com bastante comida. E bem longe daqui. Eu também desejo o mesmo que ele. Ué, pra onde eles foram? Ah, qual vai ser o seu desejo? Ah, já que eu tô sozinho, traz aqueles dois de volta pra cá. E também algumas participações especiais. Sem falar no cine, que é um sinossauro, que é da família do dilofossauro. Que seria meio um dilofossauro chinês que eu já mencionei aqui no vídeo. Mas tem bastante atenção. Agora eu quero que você coloque nos comentários. Qual bugadossauro você quer que seja desbugado? Eu vou ficando por aqui. Fique ligado no canal. E mais uma coisa. Quando o canal chegar a 300 mil inscritos, eu vou fazer uma live num vale de bugadossauros. Faça os talcão, diabo. Sim, preparem-se. Aqui tem coragem. Mas você tem que estar escrito pra acompanhar, hein? Um forte abraço e até mais. Valeu! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti